O Ministério do Desenvolvimento Regional anuncia nesta segunda-feira, dia 25, na cidade de Luiz Corrêa, Piauí, a execução de um plano de ação estratégica voltado ao desenvolvimento das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba. O ministro Rogério Marinho participa do anúncio. A iniciativa vai contar com investimentos de R$ 893 mil da Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e beneficiará Minas Gerais e os nove estados da região nordeste. O objetivo do plano é apresentar potencialidades econômicas que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas de desenvolvimento regional, de modo a promover a integração e articulação das ações do governo federal na região, intensificando o processo de desenvolvimento sustentável. Em Parnaíba, no roteiro da Jornada das Águas, será anunciada a retomada das obras do projeto de irrigação Marrecas Genipapo, que receberá R$ 13.709.000 de investimentos do governo federal por meio da Colevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. Com a assinatura da ordem de serviço, será implantada a infraestrutura de irrigação para cultivo de mil hectares, que beneficiará 200 famílias. Cada família terá acesso a um lote de cinco hectares. Os investimentos do governo federal vão possibilitar a exploração racional da fruticultura na região, garantindo mais renda aos assentados. A previsão é que sejam gerados 2.500 empregos diretos e indiretos. Também será assinado, nesta segunda-feira, dia 25, o contrato para a elaboração do projeto executivo da doutora de Marcolândia. O investimento federal previsto na obra que será executada pela Colevasf é de R$ 13 milhões. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, visita ainda a primeira etapa das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água integrado na sede municipal de Parnaíba. A obra recebeu R$ 16 milhões em investimentos por meio do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, além de R$ 1,2 milhão em contrapartida do governo do Estado e vai beneficiar cerca de 5 mil famílias. Marinho também participa de exposição e degustação de produtos locais em parceria com o SEBRAE. Estarão disponíveis itens como mel, frutas, peixe, leite, artesanato, entre outros. Está previsto o anúncio de R$ 1,6 milhão para ações de revitalização do rio da colônia de Gurgeia e na bacia do Paranaguá e no rio Parain. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.